Na verdade, assim, o VAR, ele é uma ferramenta que veio pra ajudar. O problema é quem manuseia o VAR, né? E às vezes, assim, pro torcedor, sai um gol, né? Aí o jogador fica esperando pra comemorar esse gol. Pô, isso é muito ruim. E o narrador, coitado? Que narra, desnara, narra de novo. E aí ficam ali esperando pra depois... Então, assim, perde a emoção da comemoração como o Túlio fazia, né? Porque eles já tinham certeza do gol e era maravilhoso ver eles comemorarem. Olhava pro Bandeira, Bandeira correu, um abraço. Um abraço. Aí tinha Paulo Lunes tirando máscara, tinha Viola... Viola, Pantera. Pantera. Agora, Túlio, de todos os parceiros de ataque, se você pudesse enumerar os três melhores que você jogou junto no Botafogo. Vamos lá, no Botafogo foi o Maurício, quando eu cheguei em 94. Lembra do Maurício? Lembro, claro. Pô, seleção, rapidinho, me consagrou muito. Fui artilheiro do Brasileiro e do Carioca com a ajuda dele. Depois veio o Donizete, em 95, logo em seguida... Uma dupla que eu acompanhei bem. Campeão brasileiro. Deu muita alegria pro papai, papai Botafogo. Teu pai, Carlão, Carlão? É, Botafogo. Eu, Donizete, tinha uma jogada ensaiada que era fatal. Ele ia na linha de fundo, cruzava. Aí ele não olhava pra mim, não. Olhava pra torcida. Só esperando a galera já comemorar, porque já era caixa. Dominava e era gol, entendeu? Então era perfeita essa jogada. E depois, já em fim de carreira, eu peguei o Vando do Vila Nova. Jogou no Cruzeiro, deu uma rodada. Ah, o Vando? Um pontinho rápido também lá no Vila Nova. Me ajudou muito a ser artilheiro também da Série C e Série B pelo Vila Nova lá em Goiás. Foram os três. Além de Pelé, Romário e Túlios, você consegue ver alguém com potencial pra ter mil gols? Vejo, mas tem que ter muito foco. Tem que ter muita determinação, muita paciência, perseverança. Hoje o que aproxima mais é o Cristiano Ronaldo, que tem 800 e alguma coisa, 850, eu não sei. Se ele continuar a estar com 37, se ele chegar até os 40, nesse pique aí, eu acredito que ele chega lá, o Vila. E eu tô secando. E eu tô secando. Os três são brasileiros e eu sou o Brasil. Não tem negócio de voltar sempre... É o que é Brasil. Não tem essa não, Túlio Maravilha. Carlinhos, você fala muito pra gente, eu vou falar agora de uma joia do Botafogo, do Matheus Nascimento, que, poxa, entrou contra o 9, o Iguaçu, brocou dois, aí virou uma festa danada, vai pra seleção. E depois, Túlio, como o Carlos fala, né, Carlinhos, jogos mais importantes, ele não conseguiu deslanchar, não é isso? É verdade. O que é que você acha do Matheus Nascimento, que o Botafogo tá tentando meter mais 5 anos de contrato? Porque o Crystal Palace tá de olho, falei. Aqui eu não guardo, aqui tu não guarda, só quem guarda dinheiro aqui é a casa aberta, que tem muito. Mas o Crystal Palace não é do Texo? É. Então tá tudo em casa. É. Tá tudo em casa aí. É. Isso é um tema bom. Isso é um capital de gero. Gero vai lá e volta aqui. Ó, vendi pro Crystal Palace, vendi dinheiro pro Botafogo, é tudo meu. Então tá tudo em casa. Agora, como é que você vê o Matheus Nascimento? Porque, assim, ele já teve chances de se consagrar em jogos grandes e perdeu a oportunidade que faz parte também. Só que não dá o salto, que é o que o Carlinhos sempre fala. O cara fez gol em final da Champions League, mudou o patamar. Hoje ele tá com o quê? 18 anos? 18 anos. 18, 19, né? Acho que é 18 anos. É. É. É, 18, 18, 18, 18, 18. Então, como eu te falei, ele é muito, por um time grande como o Botafogo, tem que ganhar, tem que fazer gols. Ele ainda tem que contar com a ajuda dos companheiros. O Botafogo não tá com aquela equipe ideal. Só vai, eu, por exemplo, fui artilheiro pelo Botafogo e outros clubes, porque tinha garçons, tinha o Donizete, tinha o Mauricinho, Sérgio Manuel, um Beto. Se você não tiver com a equipe jogando em sua função e dando essa condição de você fazer os gols, é muito precipitado pressionar o garoto e falar, tem que resolver de qualquer jeito. Então, é uma carga muito precipitada. Mas eu acredito que ele ainda vai dar muita alegria à torcida fogal. Carlinho, qual foi o zagueiro mais difícil que você já enfrentou? Cara, vou te falar. Pode ser a Europa também. Eu enfrentei alguns. Acho que o mais difícil... O mais... Madeira. Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos do Real Madrid. E que ele é muito grande também, né? Cara, e ele é muito técnico. Se você jogar contra zagueiro técnico, ele antevê a sua jogada de drible, a sua tomada de decisão rápida para servir um atacante, além de ser um cara muito competitivo e forte também. Túlio Maravilha, o zagueiro mais difícil que você enfrentou. Olha, tem vários, dois tipos. Sim. Aquele que dá a pancada e aquele que era técnico, igual o Carlinho falou. Então eu peguei dois técnicos que eram muito difíceis. Ricardo Rocha e Mauro Galvão do Vasco. Ave Maria. Segura essa dupla. É. Não dá, amigão. Olha o que você tenta aí, ele já antecipou. Você vai fazer um dois, ele já está ali na marcação, na cobertura. Então era muito difícil passar pelos dois. Agora já naquela pancada, nosso querido amigo Júnior Baiano. Meu Deus do céu. Era em cima e embaixo, amigo. Era você dava o tapa e você já pulava para você não cair lá no fundo da geral. Quantas vezes eu quase fui lá beirar na geral lá do carrinho do Júnior Baiano. Parceiraço, Júnior. E o Baiano era assim no trem. Ele adorava dar aquela tesoura, né? Tesoura voadora. E era assim no trem. Pior, pô, joguei um tempão com o Baiano lá no Flamengo. Ele é uma dama, assim, fora de campo. É um cara querido. Gosta do Tio Gueri. Gosta, fala mansa. E toma ali óleo na caixa, né, Carlinho? Toma óleo na caixa de marca. Toma ali, Tio Gueri. Mas, meu irmão, a bola rolou no coletivo. Era porrada para tudo quanto é lado. Queria estar do meu lado ali. E quando tinha bobinho, né? Bobinho não, rachão. Rachão. Que aí eu era moleque, eu era o Clemer e o Júlio, eu e o Diegão subindo. E a gente, obviamente, no rachão ia para o gol. Rapaz, se eu tomasse qualquer gol, mais ou menos, ele ia... Ô, Gegê, tu tá de sacanagem, vai pra isso? O tempo me dava dura toda hora. Ele e o Juan, toda hora. Eu tomava os francos. Tomava. Mas faz parte também. Bom, quem se despediu do Botafogo para o Carlos Alberto foi o mau negócio do Botafogo. Concordo. Xay, que estava certo no Bahia. Cruzeiro veio, ó. Deu um balão. E deu um balão. Bom pra caramba, porque... Porque... Pra ir pro Bahia ou pro Cruzeiro que tá lá na ponta, Carlos Alberto, foi pro Cruzeiro. Agora, pra mim, Botafogo perde. A minha opinião não conta que eu só apresento essa bagaça aqui. Quem que você acha? Eu acho que o Botafogo perde porque... Amistoso o clima da despedida. Ele é um jogador que entregava muito, né? E era uma boa opção. Mas a gente sabia que quando chegasse esses reforços ia acabar sobrando pra ele, né? Porque era um jogador que veio do footset. Não é tão gabaritado. Mas ele fez a escolha acertada. O clube fez a escolha errada. Ele fez a acertada pra um time como o Cruzeiro, que tá em ascensão. Vai subir. É postulante a título da Série B. E com certeza ano que vem vai brigar por coisas maiores. Então, muito boa sorte ao Xay. E que Deus abençoe. Eu não entendi porque ele não tava tendo mais oportunidade. Ele começou bem, cara. Ele começou bem. Aí teve um problema de lesão, né? Botafogo, não sei. Aí voltou, tentou voltar. Não deu aquela sequência. Aí como o Carlinho falou, chegou mais dois, três reforços lá de fora. E ele foi perdendo espaço. E aí surgiu essa oportunidade. Eu acho que foi partido dele mesmo. Falando, eu quero jogar. Eu não quero ficar aqui no banco. Então, foi uma escolha acertada. Ele ia pro Cruzeiro, claro. O cara quer jogar. E lá eu acho que ele tem condições. Aquele outro tá lá também, que foi campeão da Série B. O Pedro, um volante lá do... Jogou junto com ele no ano passado, na Série B. Os dois fizeram uma excelente campanha. Ele tá lá no Cruzeiro. Então, eu acho que ele indo pra lá, o futebol dele vai aparecer novamente. O Cruzeiro tá voando, treinando no Uruguai. Bom pra caramba. Acho que vai dar certo isso pro Cruzeiro. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!